Tô procurando alguém pra conversar Pra caminhar de noite Alguém para jogar pedras no riacho E contar estrelas Que não me cobre virilidade Mas que saiba conversar Que não me cobre Exclusividade Mas que vale a pena Já que você não viu Eu fico sempre só Eu fico sempre só Já que você não viu Eu fico sempre só Eu fico sempre só Que não me cobre virilidade Mas que saiba conversar Que não me cobre Exclusividade Exclusividade Mas que vale a pena Já que você não viu Eu fico sempre só Eu fico sempre só Já que você não viu Eu fico sempre só Eu fico sempre só Já que você não vê Eu fico sempre só Eu fico sempre só Já que você não vê Já que você não vê Eu fico sempre só Eu fico sempre só